Fala aí meus queridos do canal Doce Realidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de nosso canal. Bom, eu sempre trago vídeos para vocês que fazem muito sucesso e eu meio que estava olhando minhas prelists e eu vi que os vídeos que eu faço relacionados a caixas de bombons são muito bem visualizados. Até surpreende que tem um vídeo de mais de 40 mil visualizações que foi dessa caixa de bombons aqui Lacta. Que aliás o vídeo, a pauta é ela hoje. Mas até você já fez o vídeo porque você está refazendo agora em 2024 o mesmo vídeo. Pois a Lacta ela mudou a caixinha, porém a quantidade continua a mesma, tá? Ela não teve redução não. Porém a caixa agora vem escrita alguma frase, no caso aqui te adoro, que em espanhol fala tequeiro, né? Ela vem bem pequenininha em espanhol e recentemente eles estão sendo importados para os países hispanos, tá? Os países vizinhos da América do Sul tem a Lacta agora na importação. Interessante, né? A caixa ela é bem diferente, ela vem frases. No meu último vídeo, que é o último vídeo do Mercado Extra, eu mostro o setor com várias caixas dessas que tem os corredores, né? Que tem obrigado, te adoro, felicidades, com amor, né? E por que eu estou com as duas caixas? Eu quero mostrar as diferenças entre elas. E também mostrar a quantidade de bombons e se vem igual. E eu vou mostrar a diferença que tem nas caixas também, para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Então, se liga no vídeo e não esqueça. Deixa o like. Bom, um detalhe que eu achei interessante é que essa caixa, ela tem uma diferença de altura. Ó, ela tem meio que um dedo, ó. Certinho o dedo, ó. Mais baixa do que essa. Igual a febrilão 6, a quantidade ela vem a mesma, 250.6, 250.6. Mas, entre si, não teve redução, tá? Ela só está vindo agora com o selo, né? Que é da Organização Mundial da Saúde, né? Que ela é alto em açúcar. Eu vou abrir a antiga primeiro, tá? Elas também estão diferentes, a abertura, elas abrem aqui no meio. Porém, eu vou abrir ela da maneira que eu gosto mais de abrir mesmo, tá? Da maneira tradicional. Ó, está aqui a caixa de bombons, tá? Quantos estão vindo, né? Um, um Amandita, um Five Star, outro Five Star, um Lacta Morango, um Sonho de Valsa, um Ouro Branco, tá? Sonho de Valsa e Ouro Branco, vem um de cada. Five Star, vieram dois. Lacta Morango, um. Amandita, um. Lacta Coco, um. Ouro Branco, Duor Nuts, vieram dois. Os tabletinhos, vem o Lacta Leite, Diamante Negro, Laca Oro. Aliás, gente, Laca Oro, eu sei, não é ruim, mas não vem um só branco, né? Na caixa mais, né? Tinha que vir tipo o Laca Puro, né? Quem concorda aí, deixa o like e deixa embaixo. Antigamente não vinha o Laca, o Laca Branco, puro? Não tá vindo mais, né? E três bis. Um bis branco e dois bis tradicionais. Três, seis, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. Quinze bombons. A caixa antiga, fotos dos cem anos da Lacta e algumas mensagens aí. Quem quiser, pausa e leia. Tá aqui a caixa. Bom, essa é a caixa número um. Agora vamos lá, Tequeiro, te adoro, né? Te adoro. Aqui ela é menor, em altura. E vou abrir também ela aqui com vocês. A caixinha da... A caixinha que também é a mesma, as fotos. Aqui, te adoro. E os bombons quais vão vir? Ó, os pins aqui estão separados da caixa da número um da Lacta. Agora vamos pra caixa da Teodoro, tá? Ó, e eu quero, a curiosidade que eu tenho também é saber se são padrões os bombons que vêm ou se vêm aleatório, tá? Um ouro branco, um sandvalsa, dois sandvalsa. Comparando com essa aqui, o sandvalsa veio só um, nessa vieram dois sandvalsas, né? Lactamorango, lactacoco, mesma coisa, tá? Da outra. O bis, né? Um, dois, três. O bis também, mesma coisa. Dois azul, um branco. Ok. Five Star veio um. Amandita veio um. Os mesmos tabulatinhos, né? Diamante negro, laca-hora, lacta-leite, tá? E ouro branco, duas nuts, vieram dois. Mesma coisa da outra caixa. O que que diferenciou a caixa? O Five Star veio apenas um. Já o sandvalsa, vieram dois. Os tabulatinhos vieram a mesma quantidade. O amandita veio só um. Os bis vieram igual. Lactamorango, lactacoco, veio igual. Então, o diferencial aqui é o quê? O sandvalsa veio mais. Então, ela não tem um padrão dos bombons que vêm. Se for analisar, essa é uma coisa que você tem que prestar atenção. Então, vai ter caixa que vai vir mais sandvalsa. Vai ter caixa que vem mais favistar. Então, aqui tem dois, três, seis, nove, doze. Mesma coisa 15. A diferença é que vem o som de valsa a mais. Aqui só vai ter um. E aqui vem o dois. Então, cada caixa não vem o padrão correto aí dos bombons. No caso, o favistar aqui veio a mais e o som de valsa aqui veio a mais. Essa é a diferença entre elas. Então, era mais isso que eu queria mostrar. Por dentro, ela se manteve igual. A quantidade não mudou. O que mudou é que pode vir um outro bombom a mais ou a menos. Então, deixem o like, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Sempre eu mostro as novidades aí e o que está tendo no mercado. Então, vamos lá.